Olá, pessoal. Bom dia. Esse aqui é o Dominical número 1. Estou lançando hoje, então, essa série breve, um pensamento rápido para o nosso domingo. Espero que vocês gostem. O pessoal veio falar hoje sobre um assunto dentro dessa temática, que é espiritualizada, sobre este assunto que está incomodando muito a nós, que somos, de alguma forma, pessoas voltadas não apenas para o material, mas que vemos, dependendo de, não importa, na verdade, qualquer religião, qualquer credo que sigamos, ou até mesmo a ausência dele, mas que tenhamos aí alguma concepção filosófica sobre espiritualidade, que nós, assim, estamos preocupados em observar. No mundo, há uma verdadeira corrida de certos líderes religiosos em prol de alienar a cabeça das pessoas e, para isso, elas se aproveitam jogando as suas sementinhas do mal para causar discórdia entre todos, todas as pessoas, todas as pessoas, causar discórdia entre as religiões, entre os credos, entre as crenças de todos. E isso traz uma confusão muito grande, porque as próprias pessoas, o desconhecimento, acabam tomando o que alguns líderes religiosos fazem de ruim, como forma de generalizar a todos os fiéis daquela religião. E isso traz um extremismo que é muito ruim para todos nós. Então, generalizar todos de determinada religião é uma grande mostra de falta de caridade, ainda existente em todos nós, seres humanos. Aquilo da gente olhar certos líderes religiosos, quando passam nos noticiários, porque eles cometeram esse ou aquele desvio de conduta moral, social, psicológica, que afeta ali milhares de pessoas, às vezes, faz com que a gente caia neste erro tremendo de colocar todos os outros fiéis no mesmo balaio, como diziam lá os povos antigos. Ah, está vendo? Sabia que essa religião não prestava. Todos os que são dessa religião não prestam. Ah, pessoas que não valem nada. E, com isso, você põe todo mundo no rol de erros daquele líder. Só que isso está errado, porque em todos os lugares, em todos os grupos e segmentos, nós vamos sim encontrar pessoas evoluídas para mais e outras evoluídas para menos. E isso não quer dizer nada, além do que nós vivemos em um planeta ainda de provas e expiações. Um planeta que está agora passando por uma transformação para acender um degrauzinho na escala de evolução. Daqui a alguns anos, se tudo der certo, nós sairemos desta ligação de planeta de provas e expiações para acendermos um degrau na escala evolutiva, passando a ser um planeta de regeneração. Mas isso vai depender ainda de um monte de posicionamento de nós mesmos, quanto seres espirituais em plena evolução, assim como o próprio planeta Terra. E nisso que a gente generaliza, acabamos magoando pessoas que estão do nosso lado na luta, que, como nós, deseja o melhor para o próximo e para a sociedade onde a gente vive. E a gente magoa essas pessoas e, às vezes, nem sequer tem noção do que fez. E afasta um bom combatente da luta conosco. Então, a gente precisa se mirar no Mestre Jesus. Quando ele aqui esteve, ele não deixou nenhuma religião, como sendo certa, como sendo errada. Muito pelo contrário. Jesus, ele pregou ainda e somente o amor e o perdão a todos. Quando ele fazia as suas curas, ele não condenava aquelas pessoas que tinham cometido pecado. E aqui eu estou falando de pecado simbolicamente, logicamente. Mas ele, Jesus, dizia vá e não peques mais. Naquela passagem do apedrejamento da mulher adúltera, ele fez a primeira pergunta para ela quando percebeu que todos tinham ido embora. E só tinha ela e ele naquele lugar. Cadê os teus acusadores? Foram embora? Se eles não te condenaram, eu também não posso te condenar. Vá e não peques mais. Se o próprio Mestre Jesus não condenava os pecadores, por que que nós vamos condenar? Ah, então vamos passar a mão na cabeça de todos eles? Também não. Jesus Cristo não passava a mão na cabeça de ninguém. Daí a frase vá e não peques mais. Esse não peques mais queria dizer, olha, eu perdoei, eu te curei, eu te salvei, mas daqui por diante, faça as coisas de maneira diferente. Não faça, não cometa o mesmo erro. Então Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele simplesmente não ficava ali mortificando o que aquela criatura tinha feito de errado. Porque uma vez que ela pediu ajuda para ele e ele ajudou, acabou. Era uma nova pessoa que ali estava nascendo. A generalização dá margem ao extremismo e este dá margem a golpes políticos, violências selvagens e aniquilamento da razão. Nós não podemos suportar mais tanta violência politicamente e socialmente. Isso está nos aniquilando cada dia mais. está nos enfraquecendo e nós não podemos nos perder na selvageria. Porque este momento da humanidade não cabe mais selvagerias. Não cabe mais retrocesso. A selvageria fez parte da humanidade. Em algum momento lá atrás foi necessária para a questão de sobrevivência daquele que era tido como o mais forte. Mas, hoje em dia, já estamos em um mundo civilizado. Então agimos como aquilo que nós somos. Pessoas civilizadas. Ainda tem um pouco de selvageria em cada um de nós. E é nosso dever buscarmos amenizar essa selvageria de modo que ela não venha a nos prejudicar e prejudicar aos nossos irmãos, à nossa comunidade, àqueles que nos são caros. A razão, então, é um grande mecanismo para vencer a alienação. Nossa fé não pode estar atrelada à alienação. Pois a alienação, a fé sem a razão é uma fé morta. Nós não podemos permitir que, por conta da fé que nós professamos, nós nos percamos na alienação. Nós deixamos que todos os outros líderes religiosos da nossa fé nos conduzam e nos leve até a cometer erros absurdos, porque não raciocinamos, porque não demos razão ao nosso íntimo, à nossa própria razão. Uma fé morta, ela não proporciona a razão de existir. A fé, ela existe puramente para nos manter a esperança. E se ela for uma fé alienada, sem razão, ela não traz esperança. Vamos procurar, então, combater as ideias e não as pessoas. Ultimamente, estão combatendo as pessoas. Aquelas que não concordam com aquilo que nós falamos, seja em que segmento for, a gente quer logo exterminar. A gente quer aniquilar aquela pessoa, humilhá-la perante todo o grupo e fazer dela alguém sem valor, só para que o nosso ego, para que a nossa arrogância, a nossa vaidade se sobrepunha sobre todos. E isto é um erro muito grande, porque é por meio da humildade que nós conseguimos compartilhar conhecimentos. E neste compartilhar é onde surge a coisa mais bela da evolução humana, que é a aprendizagem. Não é porque o outro é um outro líder religioso, erra que temos que julgar a todos os outros por aquele que errou. Lembremos de Jesus, mais uma vez. Vá e não peques mais. Se os teus condenadores não te condenaram, eu também não vou fazer. E para finalizar ainda, uma lembrança de Jesus. Se te querem roubar a capa, dê também a túnica. Este foi o Domenical número 1. Espero que vocês gostem. Curta, compartilha, se inscreva neste canal, a caso não seja inscrito ou inscrita, e me ajuda a fazer um bom combate. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.